E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 12 clubes de UFC galera E o que era previsível aconteceu? O Botafogo acabou empatando com o Juventude e tiveram ali minimamente algumas vaias do torcedor Porque realmente o Botafogo não fez uma grande atuação E obviamente alguns jornalistas da nossa grande mídia iriam aproveitar essa brecha Pra cair em cima do Botafogo e da sua torcida Já de antemão, cara, eu quero te falar Mano, a torcida do Botafogo não tem como você chamar ninguém que é botafoguense de modinha O Botafogo não ganha um título importante desde 1995 Eu nem era nascido em 95, cara, pra vocês terem ideia de como isso faz tempo E mesmo assim a torcida do Botafogo continua loucamente apaixonada pelo time Tá lotando estádio em qualquer lugar do Brasil Tá comparecendo, tá apoiando, tá virando sócio-torcedor Tá fazendo tudo que um torcedor pode fazer pelo seu time Então, cara, é impossível você falar que a torcida do Botafogo é modinha, que é mimimi Até porque o torcedor que paga o seu ingresso O torcedor que vai ao estádio Que acorda ali 8 horas da manhã pra dar 11 horas no estádio, irmão Dia de domingo O cara tem todo o direito de vaiar e de criticar se ele achar que tem que fazer isso Você não pode impedir o cara de fazer uma manifestação contra ou a favor do time Porra, o cara já sofreu pra caralho, mano Pelo amor de Deus Então assim, alguns torcedores do Botafogo não tem tanta paciência como outros E olha que as vaias foram mínimas Foram algo ali bem pequeno A maior parte da torcida estava apoiando, estava incentivando E vai continuar assim Só que aproveitaram essa pequena brecha Só pra ajudar ali, ó Na cara da torcida do Botafogo Como já era previsto, como já venho falando aqui Há vários meses com vocês Dessa vez Foi nada mais, nada menos do que Mauro César Um comentarista aí do SBT Que todo mundo já conhece Todo mundo já sabe quem é E aí o Felipe Neto acabou até o respondendo Deu toda uma dreda Então deixa o seu like aí embaixo Muito bom, deixa o seu like Compartilha esse vídeo em todos os grupos de Botafogo Pra todos ficarem cientes de Cara, essa mídia é suja Essa grande mídia é treçoeira E eles vão aproveitar os pequenos detalhes As pequenas brechas Pra atacar não só o Botafogo Mas agora também a sua torcida Então fique de olhos bem abertos E alerte todos os Botafoguinhos Pra não caírem nessa de falsa preocupação da mídia Com o Botafogo Que tem bastante, vocês sabem Mas antes de começar o vídeo, rapaziada Eu quero apresentar o aplicativo da OneFootball pra vocês Agora você pode ver melhores momentos dos jogos Do seu time de coração na OneFootball Alguns minutos após o término do jogo E você pode ver os melhores momentos em altíssima qualidade Além disso, você também tem notícias em tempo real Do seu time de coração Se você tá na rua Trabalhando e não pode ver o jogo do seu time de coração O app da OneFootball é perfeito pra você Pois ele te notifica quando sai gol do seu time de coração Te dá notícias sobre escalação E agora você também pode ver os melhores momentos Como foi o gol do seu time Como o seu time levou o gol e tudo mais Apenas baixando o aplicativo da OneFootball De forma gratuita Utilizando meu link aqui na descrição do vídeo Então, não perca tempo Baste já o aplicativo da OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol do mundo Eu uso a OneFootball, use você também Agora sim, bora pro vídeo O empate do Botafogo com o Juventude Em 1x1 neste domingo no estádio Newton Santos Gerou uma treta na internet Entre o jornalista Mauro César Pereira E o youtuber e torcedor alvinegro Felipe Neto O comentarista criticou as vaias da torcida do Glorioso Abre aspas para o que tuitou Mauro César Patético, alguns botafoguenses vaiando o time Elenco formado durante o campeonato Que ainda está no começo Não existe time montado instantaneamente Festa antes do jogo Sem apoio não ajuda Seria a Fogo Mimimimi? E ali botou o sinal de interrogação Foi isso que tuitou Mauro César Foi o que eu falei, cara Pequena brecha que os caras querem Pra já dar aquela espetada, né? Irritado com o empate e com o comentário Felipe Neto rebateu Ah, vai tomar no teu cu, Mauro César Cansei Publicou o Felipe Neto Que ainda continuou Vai ofender nossa torcida na puta que pariu Clubista escroto Nossa, velho Felipe Neto ficou pé da vida, hein? Olha rapaziada, eu não concordo com um monte de coisas que diz o Felipe Neto Politicamente, ideologicamente falando Eu tenho sim minhas diferenças com o Felipe Neto Mas nesse momento eu acho que todo botafoguense acabou ali Entendendo esse sentimento que ele estava O time empata com os juventudes dentro de casa Ele vai abrir as redes sociais Tem gente chamando a torcida do Botafogo de torcida Mimizenta De torcida Modinhos Caramba 4 O cara acabou ficando realmente revoltado Felipe Neto seguiu desabafando contra o comentarista do SBT Abre aspas Patético é ter que viver de babar as bolas de um único clube Se apresentando como jornalista esportivo sério Para poder ter alguém que lhe dê audiência Isso é patético Eu estava lá na torcida Aplaudindo o PK e o time Criticando quem vaiava As vaias foram curtas Agora, não me venha um torcedor pseudo-setorista de um rival Chamar algo da nossa torcida de patético Um sujeito que não entende nada sobre essa torcida E por que ela não tem paciência Cara, o que eu disse que o Felipe Neto é verdade, mano Botafogo não ganha um título importante desde 1995 Aquele contexto todo que eu já falei para vocês Torcedor do Botafogo, cara Ele está ali no limite, velho O cara está no limite do estresse Igual, por exemplo, o torcedor ali do Vasco Mano, eu sou torcedor do Vasco Eu entendo um pouco Porra, eu estou no limite, no limite do estresse, mano Qualquer coisa que não seja positiva O cara já xinga O cara já fica puto E é normal É torcedor É torcedor Vai ter apoio A arquibancada é um termômetro do que acontece dentro de campo Se o time está jogando bem A torcida canta mais A torcida vibra mais Se o time está jogando mal, cara Dificilmente ali Alguma torcida Vai ficar aplaudindo o cara E a um passe de 5 metros Olha que legal Vamos aplaudir Vamos incentivar Não é assim só que funciona futebol Porra E me admiro Mauro Cesar Com anos de experiência Você não saber isso E para quem está falando Você perdeu a razão ao xingar Como disse Minha paciência está a zero E razão Por razão Ele me ligou Para me xingar De otário E outras coisas Desligou Depois de ouvir Quem é você Para falar da torcida do Botafogo E é isso Fim de papo Ih, então teve treta ali também Para o telefone Não é mais Abre aspas para o que disse agora Mauro Cesar Em resposta a Felipe Neto Alguns botafoguenses Acham que basta Contratar alguns jogadores E terão um time imbatível Não Não Isso não funciona assim Nisso Esses botafoguenses São tão rasos Quanto os integrantes Da flamimi Esses infelizes Acham que o dinheiro Basta Não basta É preciso tempo E trabalho Da mesma forma O dinheiro Não permite Que se mude de lado Pura e simplesmente No território Ideológico Por aí Estão reaças Que usam O antagonismo Forçado Com fascistas Para fazer Marketing Pessoal E fica claro Quando revelam Seu comportamento Típico de bolsominion o otário se trai como sempre né é um querendo ser mais lacrador que o outro é um querendo ser mais mimizento que o outro do nada uma discussão que era sobre futebol os caras já mete fascismo já mete bolsonaro já mete política e os caramba 4 como sempre também já vem alertando aqui pra vocês é uma forma de você tentar menosprezar o outro é uma forma de você tentar colocar o outro como errado colocando ali tipo mano fascista está o cara fala sobre algo tão sério sobre algo que matou diversas pessoas de forma tão rasa apenas pra tentar diminuir o próximo é o que eu falo rapaziada seria um comentário desses aqui chega a dar nojo chega a dar nojo ler um comentário desses agora até o filipe neto virou bolsonarista tá ligado na discussão dos caras aí é outro que loucura né velho que loucura mas esse vídeo é só para alertar vocês sobre a nossa grande mídia sobre o que vem acontecendo aí no nosso futebol brasileiro é sim muitas vezes a nossa mídia é clubista para um certo clube é clubista para outro clube a gente sabe que isso acontece e é como eu falei muitos agora vão se disfarçar que estão preocupados com o bota fogo para criticar para tontuar para fazer o que sempre fazem então você que é torcedor fica atento a isso e atende o maior número de torcedores possíveis em relação a esse tipo de conduta como é que baixa opinião quem está certo que não está nessa treta como falei pra vocês eu não concordo com várias falas de nenhum dos dois mas assim no contexto dessa treta eu ainda dou mais razão para o felipe neto do que pro mauro césar cara o felipe neto agiu como um torcedor mano e eu acho que você depois ele no final que envolver política chama outro de fascistas caramba 4 é muito sujo então mauro césar agiu de forma muito baixa o 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